Cuidado com esse negócio de novo casamento. Largar a pessoa, você pode largar pelo que você quiser. Agora, você precisa saber que tipo de divórcio te dá direito a casar de novo. Se não, você vai, ó. O chifrudo vai pegar você. Estou falando sério. Cuidado com esse negócio. Deus, leve esse negócio a sério. Porque família para Deus é coisa séria. Está certo? Se você olhou tudo direitinho, olha para a mãe dele. Não se preocupe com virtude. Virtude é fácil de se adaptar. Se preocupe com defeito. Você gosta de comer bem, camarada? Gosta? Você vai casar com uma mulher e quer que ela cozinha? Pergunta se ela cozinha antes de casar. Porque tem mulher que é tão ruim na cozinha que vai fazer café e queima água. Tem homem que acha que varrer uma casa e lavar uma louça é coisa de mulher. Se você quer um parceiro para dividir as coisas, procure um homem de verdade. Porque se um cara que acha que se lavar a louça vai fazer dele uma fêmea, é porque ele já está quase lá. O carro está pronto para eu ir embora? Acabar aqui eu tenho que ir, senão eu apanho. Você está entendendo? As pessoas... Ah, pastor, eu estou procurando a pessoa perfeita para casar. Com quem? Contigo? Pessoa perfeita não existe. Se você achar, deixa ela em paz. Nós não achamos a pessoa perfeita. Nós tornamos a pessoa imperfeita. Ao longo da caminhada. Entendeu? Então vai lá, dá uma olhada na sogra. Antes de casar, para ver a véia. Eu, por exemplo, eu escolhi. Eu fui, meu pai casou oito vezes, então me deram para a família diferente. E aí, eu vi muita intriga de sogra e nora, sogra e gênero. Sabe o que eu resolvi? Eu não quis sogra. Eu tenho direito. Eu conheci uma mulher, se ela tivesse mãe, eu não queria casar. O direito é meu. Um dia achei uma moça, falei, nossa. Sua mãe, como é que vai? Ela falou. Minha mãe é falecida, Cláudio. Eu falei, nossa, que dó. Poxa. E outra coisa que eu não aceitaria numa mulher para casar comigo. Suviar. Por quê? Eu não sei. Mas se suviasse, não era para casar comigo. Aí, eu perguntei a ela, você suvia? Ela falou, Cláudio, eu detesto mulher que suvia. Eu falei, você não tem mãe? E não gosta de suviar? Casei com ela. Porque a escolha é sua. Então, cuidado. E agora, depois de casado, deixa eu adiantar aqui, porque é tanta coisa para falar. Agora, o negócio vai ficar difícil. A própria Bíblia já explica isso. Nós temos quantos mandamentos? Quantos? E dos dez? Sete fala da dificuldade de viver com os outros. Ame o próximo. Honra teu pai e tua mãe. Não mata. O frango ou o outro? Não rouba. Não diga falso testemunho. Não cubice as coisas dos outros. O que a Bíblia está dizendo? Viver com gente é difícil. Sim ou não? Sim. E com cônjuge. É mais difícil ainda. Então, como é que nós vamos fazer? Maturidade. Tem que amadurecer. É assim que funciona. Quando nós vamos amadurecendo, as coisas ficam mais fáceis. Então, preste atenção, porque isso é importante. Eu preciso saber de que escola a minha esposa vem. Quais são os seus valores? O que ela gosta? O que ela não gosta? Como estimular? Como aborrecer? Às vezes, eu penso que eu vim nesse mundo com a única e exclusiva missão de aborrecer a minha mulher. Ela vem comigo. De companhia. Eu deixei ela lá no hotel. Falei, filho, vamos pelo menos para você me fazer companhia. Eu deixo você lá quietinha, descansando. Está com um negócio chamado TPM. Inchada, reteção de líquido. Por isso que quando a caixa mexeu, eu achei que o satanás tinha vindo. No carro. Mas, preste atenção. O que pode nos ajudar? Primeiro, eu preciso entender. O universo masculino e feminino são totalmente diferentes. Nossos valores. Isso eu estou falando de uma forma universal. Fora aquilo que é particular. Você quer ver? Você vai com o seu marido no casamento. E ele resolveu ir todo de preto. Chega lá no casamento. Tem 15 homens vestidos de preto. O que o seu marido fala? Era para vir de preto, hein? Ainda bem que eu vim. Ainda bem que eu vim. Que se eu vim de cinza, eu ia ficar aborrecido. Mas, se a sua mulher botou aquele vestido azul petróleo. E quando ela chegou na festa. Apareceu lá no canto. Uma sirigaita. Com vestido azul petróleo. E pior, mais magra do que ela. Aí, meu filho, a casa caiu, patô. Valores de fé? Você vai sair com a sua esposa. Sabe o que ela fala? Será que está fazendo frio lá? Ah, espera aí que eu vou lá rapidinho. Lá no Nordeste para ver se está fazendo frio. Você está rindo de quem? De você. Seu marido chega em casa de cara feia. Você pergunta a ele o que foi. O que ele diz? E o que aconteceu com ele? Nada. Ele diz, nada não. Vou tomar um banho, comer alguma coisa. Assistir uma televisão e vou dormir. Ele chega em casa. Você está de cara feia, esposa. E aí ele diz, o que foi? O que você diz? Ele diz, vou tomar um banho, comer alguma coisa. Assistir uma televisão e vou dormir. E você diz. Insensível. Querido. Queria que ele adivinhasse. Casasse com o discípulo de Chico Xavier. Pelo amor de Deus. Ou você fala, ou esse homem não vai. Consegui adivinhar. As pessoas não estão casadas com a pessoa errada. Elas estão agindo da forma errada ao lado da pessoa. É isso aí, querido. Esse marido é ruim, mas é seu. Essa mulher é doida, mas é sua. E aí, você diz, mas é seu. Obrigado.